oi fala maninhos e maninhos vamos começar agora esconde esconde com maninhos e maninhas então te ensinando no canal ou compartilha ai bora lá então vamos partir o botão logo logo vou saber quem é o impostor vamos esperar aqui os caras estão começando não pode pô bora lá botão aqui uns linda linda é aqui linda que tá linda aqui eita a gente com todo mundo aqui bora lá começar o jogo aqui o impostor entra no duto vamos ver aqui no duto aqui ó eu sou inocente pô quem é quem é o impostor quem é quem é o impostor quem é quem é o impostor que fala gente então galera é melhor fazer testes o impostor tá vindo aqui ó peraí eu não sei que nem eu acho eu é o ele se o nome vou chamar ele se o nome Eu acho que é ele Pois é, é ele Toma cuidado, gente Toma cuidado Porque o impostor tá aí Se esconder pra que os tripulantes Reportarem Troca na nave Então vamos lá É o vermelho Não é Maria, não É o... Pode ser eles Porque depende, galera O impostor pode entrar Rádio Vitória Não acho Começão Começamos esse jogo Muito tenso aqui, ó Bora lá Pera Peraí Peraí Do... YKP Bora aí Quem? Quem é o impostor? Esconde, esconde Deixa eu avisar eles aqui Que é o impostor Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Ah, ok Tá jogando em cal Mas, tudo bem É o primo dele É o Rai Meu primo Ó, ele tá jogando em cal E ele tá jogando em cal O verde, claro, tá jogando em cal É o Rai, ok? Tá, Maria, meu amigo Maria, meu amigo Ai, ai O doido O doido Como é o verde claro O outro em mim What? Mas tudo bem Ó, quem reportar Meu Deus Galera Quem reportar Meu Deus Tá longe do verde claro Porque ele pode dar Suspensa Aonde Quem está Aonde Onde está Pode visitar Rapidão É o Rai É o Rai Ou pode ser o verde claro Porque os dois trabalham juntos Então Meu Deus Boa Boa Eita Ó, galera Voltamos aqui Eu vou banir o verde claro E o amarelo Porque os caras Tá Não tá Não se brinca Os caras Tá Tá Botando Não tá Que pano Não tá Os caras Tá cozinhando o amarelo Tá cozinhando o verde Tá cozinhando Ó, fica muito longe Do amarelo E o verde, ok? Não pode ficar lado dele Tá muito escuro Tá ruim, puxou Ó É o branco Não O branco O branco tá Ih, tá pega Verde Verde, verde, verde Verde Ah, sim Não percebi Não importa Vai ser tocado Meu Deus Manda ele pro espaço Disse Pra eles Manda o espaço Que o repórter Manda pro espaço E era o verde Ele foi o verde É o verde mesmo Ai, ai, bi Que que é isso Tá indo Muito engraçado Esconde, esconde É muito engraçado Meu Deus Os caras Repórter falaram assim É o verde O verde mata eu Como é E o verde morreu Eu Não sabe jogar O cara não sabe jogar Meu pai Deu pra ser Usir minha espécie Não Galera Vou botar mais Bananciado Vou botar mais Kill Pra pessoa Demorar pra caramba E vamos ver Quem vai ser campeão Branco ou preto Galera Branco ou preto Fio Branco Tá aqui Cafeteria Tá deixando O preto Tá aqui Ó Branco Branco Tá aqui Eita Branco Zaya Eita Pista Pes Outro Price Pes Outro Pes Outro É Vem Vem Muitas Muitas Esqueci Pra ganhar E Branco É o Capondes É o Capondes Conseguiu o Branco, conseguiu galera E o Caí novamente Parabéns, então é esse galera Falou, fui, tchau Falou, falou, fui Tchau, falei duas vezes Três Falou, fui, tchau